O anticristo, quem será ou o que será? Vamos ver alguns textos da bíblia para tentarmos identificar o anticristo. Refere-se a bíblia apenas um anticristo. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2 e 18 Também agora muitos se tem feito anticristos, isso quer dizer que o anticristo e um grupo, um sistema. Enquanto muitos ficam esperando um nome ou uma pessoa como o anticristo, o anticristo já se faz presente em um sistema de coisas. Prestem muita atenção para a ONU. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. 2 João 1, 7 Atualização Atenção para a diferença entre traduções bíblia. Veja o seguinte texto em duas traduções. Almeida corrigida revisada fiel. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é ó, número de um homem. E o seu número é 666. Apocalipse 13 e 18 Nova versão internacional. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é, número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13 e 18 Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta.